Olá, pessoal! Bora ser feliz? Vamos costurar. Olha só, eu trago pra vocês uma bolsa de retalho bem legal, bem fácil de costurar. Aqui a gente só vai usar tecidos e mais nada, tá? Eu já tenho aqui no canal uma bolsa de retalho, estilo essa aqui, é um pouquinho diferente, o laço, tá? E o jeito de costurar, porque eu usei manta e essa aqui, essa tecida. Olha só, são quadradinhos de 10 centímetros. Aí, você corta os tecidos que você tem, que você acha que vai combinar, né? Na cor que você desejar, formando um quadrado, tá? Aqui, no caso, aqui, eu formei um quadrado, né? De 10 por 10 os meus quadradinhos. Então, você vai cortar 32 quadradinhos, tá? Agora, aqui, eu vou costurar 16, né? Formei ali um quadrado e tô costurando, tá? Vai ser duas vezes desse tamanho que vocês estão vendo aí, tá? É muito simples. Claro que você pode fazer maior ou menor, né? Você pode fazer o quadrado maior ou menor, né? Aí, vai do que você tem disponível, do teu gosto aí, tá bom? E aí, vai do que você tem? Então, vocês viram que eu formei fileiras, né? E agora, eu tô emendando as minhas fileiras. Sempre você faz por fileiras. Você deita uma costura pra um lado, uma costura pro outro, que dá tudo certo. Se você cortar os teus quadradinhos com o moldezinho, né? Um papelão duro, no tamanho de 10 centímetros, você coloca em cima, risca e corta, tá? Se você for cortar na tábua de corte, também dá. Só não pode fazer um pouco no molde e um pouco na tábua de corte, que dá diferença aos quadradinhos, tá bom? Tem que ser tudo do mesmo jeito cortado. Olha só, fiz dois, como vocês estão vendo aqui. Vou dar uma passada pra sentar a costura. E está pronto aqui essa parte, que é o corpo da bolsa, né? Depois a gente vai juntar, que vocês vão acompanhar aqui no canal, né? No decorrer do vídeo. Então, pessoal, olha só que graça, né? Bem passadinho, tudo certinho. Ele ficou no tamanho de 36 centímetros, tá? Então, um quadrado de 36 centímetros. Aqui é o forro também de 36 centímetros. Tem que ser o mesmo tamanho, tá? Que é o forro, né? A parte de dentro da bolsa. A gente só vai usar tecido. Não vamos usar mais nada aqui. Dois retalhos de 36 centímetros por 9, que vai ser o passador da nossa tirinha, né? Que vai dar uma graça na nossa bolsa, tá? Essa parte aqui é a parte da alça, tá? Ela tem 10 de largura, tá? Por 62. É no tamanho da tira que eu tinha ali. Pode ser até com 60 centímetros, tá? Aqui eu tô fazendo o tamanho que eu tinha, que era a largura do tecido do retalho que eu tinha. E aqui o lacinho também vai ser 62 por 5. Duas vezes, né? E agora a gente vai passar pra depois costurar, que é melhor, tá? Vamos dar uma passadinha, que agiliza. Sim, é melhor pra você costurar tudo certinho. Dessa forma. Vocês viram que eu dobrei no meio, depois eu dobro as outras pontas juntando no meio, né? Dessa forma. Depois a gente só costura. A gente vai fazer um pês-ponto cada lado das nossas alças ali. Agora, aquela parte do que vai passar o laço, né? Que fica uma graça. Dobra mais ou menos ali uns centímetros pra dentro, né? Dessa forma. E aqui dá uma dobradinha, que é o acabamento, né? Onde vai passar o nosso laço. Simples assim, tá? Não é nada difícil, é bem tranquilo. Se você acha que não precisa passar, também não precisa. Você pode fazer direto na máquina, né? Também dá. E olha só, aqui é o laço, né? A gente dobra no meio também, né? Vamos fazer aquela mesma dobra que a gente fez da alça. Então, a gente vai fazer aquela costurinha, tá, pessoal? Aquele pês-ponto cada lado da nossa tirinha aqui, que vai ser o nosso laço da bolsa e também da alça, tá? Bem na beiradinha, né? Fica uma graça a costura, fica bem costuradinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, a gente vai fazer uma costura já direto dessa forma, tá? Não precisa dobrar duas vezes, não. Só dessa forma, olha só. Porque a gente vai botar o nosso laço pra não ficar desfiando, não ficar feio, tá? Agora, a gente vai vincar no meio, tá? E vamos usar essa vinca pra costurar bem no meio da costura, ó. A gente vai juntar a vinca no meio da costura, deixando dois dedos pra cada lado e só. Vamos alfinetar e costurar. Olha, eu amo retalhos, eu amo costurar, eu amo fazer essas coisas, tá? É uma delícia, é uma terapia, tá? Você esquece de tudo, ok? Você fica aqui entretido, aqui, costurando, mexendo com os seus retalhos. Legal também na hora de cortar. É claro que eu não mostro cortando, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu já fiz vídeo aqui mostrando cortando, mas é muito bom. Bom, teve uma escrita aqui no meu canal, ela pediu pra mostrar como eu corto os meus retalhos. Eu já mostrei, mas eu vou fazer qualquer dia desse no enxote, um videozinho curto, mostrando como eu corto os meus retalhos, tá bom? É como eu falei, a gente corta os quadradinhos. Se você for cortar com um moldezinho de 10 cm, que é o tamanho que eu tô usando aqui, tem que ser tudo no moldezinho. Se você for cortar na régua, com a régua e o cortador circular e a base de corte, aí tem que ser tudo lá. Porque se você cortar um pouco de um jeito, um pouco do outro, ele vai dar diferença, como eu falei. Então, tem que ser tudo igual, que daí dá tudo certinho, você não se incomoda. E dá tudo certo. Olha só, já costuramos os laterais, vamos costurar o fundo da nossa bolsa. E agora, a gente vai fazer aquele cantinho, tá? O cantinho é bem simples, ó, junta ali as costuras. Vou medir 3 cm, 3, da costura, risco, costura e corto. Vou fazer nos quatro lados, né? Aqui na bolsa, nos dois da bolsa e nos dois do forro, né? Claro, né? Vamos fazer da bolsa primeiro, deixar aqui tudo encaminhado. E agora, aproveitando. No embalo, vamos já costurar a nossa alça. Como vocês estão vendo aí, não tem nem marcação, ó. Do quadradinho, ó, tem um quadradinho ali. Você coloca ali no primeiro quadradinho, junto com a costura do outro, ó, dessa forma e pronto. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Então, não precisa estar marcando nada, ó. O quadradinho, ele tem 10 cm, né? A gente ficou com a costura, ele ficou com 9, né? Então, é 9 cm ali a distância do nosso, da nossa alça. Vamos colocar tudo pra dentro. E agora, a gente vai fazer o forro, né? A gente vai colocar direito com direito. A gente vai fazer uma costura em toda a volta, deixando a abertura. Ó, já costurei. E agora, a gente vai fazer aquele cantinho também, olha só. Que dá o formato na nossa bolsa, né? Que fica quadradinho embaixo. Confere se tá costura com costura. Marca 3 cm, costura e corta. Fazendo os dois lados. Então, eu não deixei aquela abertura do lado. Da bolsa, tá? Mas, eu vou abrir agora. É até melhor, porque daí já fica a marcação, a dobrinha. Quando tu for fechar, fica mais certinho. Claro que você pode deixar antes, tá? Eu vou desmanchar dessa forma. Só corto com o meu desmanchador de costura. Dessa forma, ó. E só puxo o fiozinho ali. Mais ou menos, deixei uns 10 cm, tá? Uns 11 cm. Por quê? É só tecido. Não tem nada grosso, nada vai atrapalhar. Agora, a gente vai pegando essa bolsa. Vamos colocar do lado direito. Vamos acertar tudo ali, a alça, né? Do lado de fora, tudo certinho, tá? Pronto. E vamos pegar o nosso forro. E vamos colocar dessa forma, ó. Tudo certinho. E a gente vai ali, colocar a costura com costura nas laterais. As que a gente fechou, né? E a gente coloca um alfinete pra não sair do lugar de um lado. E o outro, já vou começar a costurar. Vamos fazer uma costura em toda a volta, né? Então, a gente vai virar, rebater essa costura. E vamos fechar aquela aberturinha. Por último, a gente coloca o lacinho. E vamos lá. 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 Então, pessoal, fica uma graça, né? Tudo que é feito com retalhos fica lindo. Olha só. Você pode usar aqui no laço que eu fiz, fita. Aquela fita um pouquinho mais larga, né? Fica lindo também, tá? Fica uma graça. Espero que tenham gostado, pessoal. Quem gostou, dá um joinha aí pra ajudar. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre aqui no canal, comigo. Curtindo, comentando, né? Curtindo, comentando, né? Elogiando, meu muito obrigado a todas vocês. Não posso falar o nome de nenhuma, senão eu posso esquecer. Mas eu sempre que eu posso, tô respondendo vocês aqui, vocês verem, né? Nos comentários que eu respondo. Fico muito feliz, né? Que vocês comentam aí, né? Dão a opinião de vocês. Podem criticar, podem falar. Eu aceito, eu gosto de críticas, né? Críticas são construtivas. Gosto quando falem, né? Mas, geralmente, é sempre elogios. Muito obrigada a todas vocês, pessoal. E até o próximo vídeo. Bye, bye.